Bom, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Switcher de Vídeo da DeviceWell. Eu tô aqui com o Multiview aberto, né? E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das funções desse Switcher de Vídeo, que é muito bacana, é bem completinho pra você fazer a sua transmissão. Antes de falar de qualquer função, eu vou mostrar pra vocês as conexões aqui que estão ligadas, tá? Bom, aqui eu tenho o USB ligado ao meu computador, tenho o Multiview, né? Ligado no HDMI aqui, cabo de força e as quatro câmeras ligadas aqui. Eu poderia estar colocando mais uma entrada de vídeo no DisplayPort aqui, né? Por exemplo, uma imagem de um notebook, de um computador, pra entrar aqui no DisplayPort. E aí apertando F2, eu transito entre a câmera 4 e a entrada DisplayPort. Então, saiba bem qual câmera você vai utilizar aqui no DisplayPort, porque você pode modificar aí pro... Aliás, qual câmera você vai colocar aqui na entrada 4, pra você mudar entre a câmera 4 e o DisplayPort, beleza? Vou voltar ela um pouquinho aqui, deixar ela aqui em cena de novo. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Você tem de 1 a 4 aqui em cima e de 1 a 4 embaixo. Em cima você tem as imagens que estão no ar, tá? E embaixo você tem as prévias. Então, aqui ó, câmera 1 no ar, câmera 2 na prévia, tá bom? No Preview. Você tem as principais transições, né? As transições básicas. Clicando aqui você vai pra cima, pra baixo e pros lados. Aqui em Rate 1, 2 e 3 você aumenta ou diminui a velocidade dessa transição. E, obviamente, você pode também fazer o corte seco. Você tem o Fade to Black, que vai tirar a imagem do ar, e o Rate também vai diminuir ou aumentar a velocidade que o Fade to Black entra. E, enquanto o Fade to Black estiver ativo, vai piscar aqui, ó. Tá? O botão. Aí você clica aqui pra sair. E aí volta a imagem. Você tem o código de barra também, ó. Pra tirar, na verdade, não tirar a imagem do ar, né? Mas deixar o código barra na hora de iniciar ou finalizar a sua transmissão, pra que possa chegar os dados aí no seu canal de streaming. Voltar aqui pro 1 e 2. E aqui em cima você tem os botões referentes ao áudio. Então, se você tiver alguma entrada de áudio aqui no RCA ou no microfone, né? Você pode tá modificando aqui o volume, né? E mixando a entrada de áudio também no mix. Beleza? Botões de F1 a F8 aqui, né? E agora, nesse presente momento, apenas os botões F1, F2 e F3 estão funcionando, né? Tem função. Mas com atualizações vai ser aí adicionado mais funções aqui aos outros botões. Beleza? F1 você tem as resoluções, né? Então aqui tá em 1080p 24. Mas você pode tá mudando aí pra 1080p 60, 50, 1080i, né? 1080i 60, 30 e por aí vai. Bom, o que que mais eu posso falar? Tem o PIP, obviamente. Então aqui eu tenho aqui a imagem do Picture in Picture. Aqui a imagem que vai ir pro PIP. Aí eu coloco aqui em alto. E automaticamente, né? O PIP vai ir pro ar. Então a imagem que está embaixo, aqui na barra de baixo, vai ser o PIP, tá? E aqui a imagem que tá aqui em cima, no ar, era a imagem que vai ficar principal. Beleza? Tirar aqui o PIP. Você, obviamente, pode mudar a posição do PIP aqui no menu. E falando no menu, ele é bem fácil, né? De você tá navegando. Você pode mudar não só a posição, mas o tamanho, o tamanho de borda, a cor da borda do PIP. O que é muito bom. Você pode voltar aqui, você tem aqui no menu as opções do áudio, né? Qual vai ser o áudio principal. Você tem aqui a resolução e o áudio mix. Você também pode aumentar ou diminuir a velocidade da ventoinha, né? Do seu switcher pelo menu. É bem fácil de utilizar. O menu é bem rápido de você aprender. Gosto bastante desse menu aqui. É bem simples, tá? E lembrando que esse switcher aqui é completamente plug and play. Assim que você espetar o USB no seu computador, você não precisa baixar nenhum programa pra ele funcionar. Beleza? E aqui você pode estar utilizando o seu software de transmissão favorito. A gente tá utilizando aqui o OBS, mas você poderia estar utilizando o VMIX, entre outros, tá? Aqui no OBS, cria uma cena, né? E aqui, adicione um dispositivo de captura de vídeo. Ó, vou aqui fazer pra vocês, ó. E aí vai estar com o DeviceWell Digital Vídeo, tá? Eu já coloquei, então não preciso colocar mais uma vez. E aqui você também adiciona uma entrada, né? De áudio. Pra ter a entrada de áudio aqui do seu switcher. Tranquilo? E aí você pode fazer a sua transmissão sem problema nenhum. Com as quatro câmeras mais o DisplayPort. Então se você quiser adicionar aí mais uma imagem, mais uma entrada de vídeo ao seu DisplayPort, você pode, tá bom? Porque eu gosto bastante aqui nesse switcher de vídeo, tá? Vou falar aqui a minha opinião particular agora, tá? Gosto muito de um sistema de menu simples, que você possa mexer com facilidade. E esse switcher aqui te oferece isso 100%, tá? Gosto muito de mexer no menu dele. Geralmente os switchers não tem aí um menu muito intuitivo. E esse aqui é extremamente fácil de você mexer. E gostei bastante, obviamente, o Multiview, né? Você tem a entrada de Multiview pra poder ter uma prévia do que você vai exibir antes das cenas irem pro ar. E claro, o custo-benefício que também é muito, muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal. E também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí E aí E aí